Olá meu irmão, minha irmã, bom dia, que Deus abençoe você, Deus dê saúde e sabedoria para você, tá certo? Você é uma pessoa abençoada por Deus e Deus abençoe você sempre, né? E Ele nos dá fortaleza, tudo na nossa vida, né meu irmão? Que Deus abençoe você e sua família, dê muitas graças, né? E só Ele é nosso único, Deus salvador Jesus Cristo, né? Vou ler uma palavra aqui que se encontra em Salmos 141, né? É a palavra de Deus muito forte que diz assim, Senhor a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos a minha voz quando a ti clamar, suba a minha oração perante a tua face como incenso e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Pois é, né? Palavra poderosa de Deus que fica em Salmos 141, muito bonita, né? Meu irmão e minha irmã, você é muito especial e dizer que Deus tá na sua vida, Deus é nosso tudo, Ele é nossa vida, sem Ele nós não somos nada, né? Porque Ele é o nosso único salvador, Jesus Cristo, é... e meu irmão, você bota mais Deus no seu coração e Deus tudo pode, né? Você é abençoado por Deus, é... meu irmão, você que está me vendo, é... me sigam, é... assista meus videozinhos aí, meus vídeos é simples, mas é de coração, né? É um vídeo falando de Deus, nosso único Deus, né? Que nos salva e vamos fazer uma oraçãozinha aqui pra fortalecer o seu coração, né? É... Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, pelo dia de hoje, Senhor, que o Senhor nos dê a fortaleza, a saúde, meu Senhor, que o Senhor nos dê a sabedoria e dê tudo de bom, Pai, pra nós, pra mim, pra meus seguidores e pra quem está vendo esse vídeo, Senhor, Tu és nosso Pai poderoso. Muito obrigado, Deus, pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá e tudo que o Senhor nos dá, livramento, tudo, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela saúde, meu Deus. Obrigado, obrigado, Pai. Por isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. Pois é, meu irmão, minha irmã, você é... você tem a Deus no seu coração que tudo dá certo na sua vida, né? É... quando você menos espera, acontece o impossível, porque Deus é o impossível, né? E você tendo fé em Deus, Ele nos ajuda, né? Tá certo, meu irmão, tá certo, meu irmão? Você é a nossa vida, nosso tudo. Amém? E Deus abençoe a todos e nos dê a saúde. Um bom dia, boa tarde e boa noite. E vocês se inscrevam aí no meu canal, né? Assista meus vídeos, deixa um likezinho, né? É... é um incentivo pra gente tá aqui sempre, né? Trazendo a palavra de Deus pra você, né, meu irmão? Que Deus proteja você e sua família, tá certo? Em nome de Jesus, amém.